Eu vou iniciar, eu vou te sentir ao vivo. Você vai te ao vivo? Você tem um link? Hum? Você tem um link? Não, mas eu vou ver na fila. Ah, tá. Você pode começar a gravar aqui, né? Eu vou gravar uma. É só a gravar dois. De gravação, não. Já foi. Deixa eu ver se você vai... Hum? Eu não acho que o dono assim, não é? Eu não sei o dono. Eu vou te ver se você vai 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 Se eu colocar essa fotinho de estadinho, está certo? O que é o que é o que é? Bom, amigos, tudo bem? Eu sou o Fernando Alves e vou contar rapidamente um pouquinho da minha história para a gente ficar realmente familiarizado. Porque quem me acompanha há muito tempo já conhece um pouco. Vou falar para aqueles mais jovens que estão chegando agora. Então a minha história começou em Portugal, aos 18 anos eu iniciei essa carreira, fiz 4 anos de estudo, tenho a minha carteira profissional, posso trabalhar em qualquer parte da Europa. Depois vim para o Brasil e quando cheguei no Brasil eu senti que havia realmente falta de informação. E essa falta de informação me levou realmente a criar a primeira academia. Essa primeira academia foi lá na Juscelino Kubitschek e nós depois viemos com todo esse trabalho de academia expandindo até chegarmos aqui, onde eu estou falando com vocês, em Brasília. Quando eu cheguei em Brasília, ou melhor dizendo, quando eu cheguei aqui no Brasil, eu senti essa falta porque eu trabalhei vários anos como diretor da Associação dos Cabelereiros Brasileiros. Então eu vi um profissional, o Vilamor, aparecer aqui cortando cabelo e fazendo escova e todo mundo admirado. Por quê? E eu pensei, não, está chegando, está faltando informação. Então realmente eu parti para fazer a academia para irmos divulgando, criando e mostrando que realmente cortar cabelo ela não é somente aquilo que a gente aprendeu antes ou em algumas escolas. É preciso realmente a gente entender que tem um método. Mas, bem, para você fazer uma casa, um engenheiro fazer uma casa, por isso que eu iniciei falando em engenharia de cortes. Porque quando você vê um engenheiro fazer uma casa ou vai fazer um prédio, o que é que eu tenho que fazer primeiro? Eu tenho que estar relacionado com o tipo de terreno que vai fazer. Depois, tem que fazer toda uma arquitetura, portanto um desenho, daquilo que realmente vai fazer. Para cortar cabelo é a mesma coisa. Você tem uma apostila, onde realmente você tem as demonstrações técnicas que te levam a cortar qualquer cabelo. Porque você não pode pensar em que, ah, eu vou aprender a cortar cabelo, um, dois, dez, quinze. Não. O que é que nós fazemos na Fernando Alves? Nós temos uma técnica que se você quiser realmente aprender, você corta versão longa, versão curta, o que você quiser. E isso profissionaliza. Então, depois de eu realmente ter essa carteira profissional, porque em Portugal só pode ter que trabalhar quem a tem, eu vim praticamente com 37 anos, eu cheguei no Brasil. E ao longo do tempo, a gente fez shows com uma independência total, e quem me acompanha há muitos anos sabe disso, para centenas, para mil pessoas, e fomos lançando coleções de primavera, verão, outono e inverno, que facilitou realmente a vida do profissional, deixando eu realmente a paralelo com o conhecimento da moda mundial. O que é que a gente fez mais? Bom, praticamente, eu tenho aqui uma boneca, não sei se vocês estão vendo. Essa boneca foi a nossa academia que trouxe primeiro para o Brasil. E ela hoje faz uma história, praticamente, que auxilia à criação realmente de um profissional de cabelo. Aprender a cortar cabelo como eu aprendi na minha escola era bem diferente. Hoje, não só com essa cabeça, mas também com a apostila que eu vou mostrar para vocês da técnica daqui a pouco, vocês vão ver que há uma segurança, como a pessoa que eu vou repetir, faz uma casa, ele sabe aonde vai a sala de jantar, sabe aonde vai o quarto, enfim. Quando vai fazer um prédio, tem que saber aonde vai colocá-lo. E quando você vai fazer um corte, você tem que saber aonde é que vai colocar esse corte. Primeiro você tem que saber a matéria-prima que você tem na mão. Que tipo de cabelo você tem na mão? É ondulado, ondulado fino, ondulado mais grosso? Enfim, há todo um giro que eu poderia realmente falar sobre cabelo, mas isso você tem que fazer, correto? Pois é bem, eu acho que o cabeleireiro ainda não tem esse hábito, uma boa parte já tem, de ter realmente em mãos um dossiê com cortes de cabelo, desde versões curtas, começa por curtas, até versões longas. Para quê? Quando você realmente vai num restaurante, o quê? Qual é a primeira coisa que te dão? É um cardápio. Então você, quando recebe a tua cliente, você realmente já põe na mão dela uma série realmente de hipóteses de fazer realmente um corte e ela vai sentindo o que é que ela realmente gosta. E você, junto com ela, vai decidir, olha, este vai melhor, este não vai tanto. Por quê? Porque você tem uma visão que o pessoal chama de visagismo. Para mim, visagismo é uma questão prática. Você olha na mulher, pescoço, postura, tronco, altura, você realmente tem que ter toda uma imagem rápida para quando você já está cortando o cabelo, você olha e já tem uma noção. Quando ela senta na tua cadeira, praticamente você, falando com ela, você já tem uma noção do que é que realmente vai melhor para ela. Bom, falando ainda um pouquinho de mim, eu tive salão em Miami e tenho uma carteira norte-americana, posso trabalhar em qualquer parte realmente dos Estados Unidos e isso é uma coisa que realmente eu me orgulho bastante. Então, ao longo do tempo, a gente vai adquirindo essas coisas que nos dão uma energia, uma força. E quando eu pensava há uns anos que, quando eu tenho a idade que eu tenho hoje, que eu já não iria mais cortar cabelo, gostar de cortar cabelo, eu me enganei. Até hoje eu gosto de fazer isso. A nossa profissão, ela é um mundo, certo? E ela é... Cada profissional tem uma tendência e você tem que descobrir a sua. A sua qual é? É tingir? É colorir cabelo? Não. A sua é cortar cabelo? Então, você tem que conhecer de tudo um pouco. Você tem que saber cortar bem cabelo, você tem que dominar bem uma cor e você tem que saber realmente enquadrar essa cor com corte de cabelo, de uma forma visual, no rosto da tua cliente. Porém, eu, por exemplo, me especializei porque eu gosto mais, fiz durante muitos anos, porque com os salões que eu tive, e é onde eu eduquei toda uma família de cabeleireiros que vocês conhecem, eu tive que fazer desde cor a corte e tratamentos capilares e por aí afora, profissional tem que ser completo. Porém, você pode escolher uma coisa que você disse, tem mais para mim. E o que é que eu disse para mim? Eu gosto de cortar cabelo. E é praticamente nisso que eu vou falar para vocês. A nossa academia criou uma apostila que eu vou mostrar para vocês agora, porque eu acho que falar de mim mesmo, de todos os detalhes, do que eu fiz e aconteci, eu acho que varia muito tempo. Então, eu como Fernando Alves, hoje dentro do Brasil, com a equipe realmente que eu tenho, que são os meus filhos que me acompanham, e realmente a projeção que a gente fez, quem quiser nos conhecer, que não teve oportunidade, é só fazer uma pesquisa de mercado e vai ter uma opinião sobre a formação de quantos profissionais nós já colocámos no mercado, orgulhosamente muitos deles, com sucesso. E eu acho que para quem ensina, eu acho que o melhor professor, é quando realmente você faz um profissional que te escolheu para aprender contigo, que te paga para isso, você tornar dele um profissional de sucesso, para que ele tenha encontrado o seu futuro. E uma coisa que me orgulha muito também, a mim, aos meus filhos, a nossa academia, é nós já virámos a vida de muita gente que não tinha rumo, e nós transformámos eles em profissionais de cabelo, e hoje tem realmente sucesso, e a gente se orgulha com isso mais uma vez, repetindo. Eu vou falar para vocês agora sobre a técnica que nos levou até aqui, porque veja bem, no meu tempo, a gente cortava cabelo por intuição, como ainda tem hoje cabeleireiro, bom cabeleireiro, bom cabeleireiro, que corta por intuição, e eu cria, a cabeça dela é girada, é preparada para aquilo. Veja bem, assim de uma forma rápida, uma pessoa que toca, por exemplo, violão, eu com sou muitas vezes, tiro um tom, tiro o outro, e vai por aí fora, e obviamente aprende. Piano, é a mesma coisa, você vai devagarinho e tal. Há uma diferença muito grande entre você crescer por intuição e há uma diferença entre você realmente fazer uma faculdade, realmente, seja qual que você escolheu. Quando você entra na nossa academia, você entrou numa faculdade de cabelo, seja eu de cor, através da banda, que é a nossa diretora, e através de mim, com outros professores que a gente cria, para você realmente ter uma base, como eu disse ainda há pouco, para você não ter receio de cortar qualquer cabelo. Eu vou dizer uma coisa para você, durante anos, já vai tempo, eu ficava perdido, porque eu não sabia a base para realmente eu cortar um cabelo. hoje sim. Hoje eu não posso ver qualquer foto, que é uma coisa que eu acho que você, eu já expliquei, deve fazer e saber fazer, olhar na foto, fazer uma leitura daquilo que está ali, ter uma técnica, saber por onde você começa e onde você realmente acaba. Então, hoje o ensino é um ensino de uma forma muito mais segura e muito especialmente se você fizer, se você fizer no Fernando Alves Herrera, que é o meu, ok? Eu vou te mostrar a nossa apostila, está bom? De uma forma rápida. Aqui nessa página, nós temos um vocabulário próprio, que praticamente só quem estuda conosco entende. Se eu falar nesse vocabulário para muito profissional, ele não faz sentido, porque eu tenho uma outra história. Por exemplo, nós não falamos em cortar e desconectar, ou seja, dividir o cabelo. Nós falamos em desconectar. e vai por aí a fora. Resumindo, você tem aqui assim um vocabulário onde você fala de uma forma e vê o mundo realmente do corte diferente. Depois nós temos toda uma apostila que o profissional tem que estudar, porque aqui está. Quando você inicia realmente o estudo, esta apostila que parece simplesmente papel, eu vou te dizer uma coisa, se é um profissional dedicado, se é um aluno que quer aprender, quando ele coloca realmente e está consciente do sentido do que está nessa apostila, pode crer, tu pode crer que eu já andou 40% sem tocar praticamente no cabelo que toca, ele já 40% do voo e tem consciência do nosso curso. Por isso, ele tem que estudar. Antigamente não tinha que estudar. Você ia fazendo cabelo um atrás do outro e ravaqui, rava colá e você ia realmente desenvolvendo o seu trabalho. Aqui assim, nós temos o princípio do nosso trabalho, ele tecnicamente ele é desconectado em quatro partes, ou seja, para você fazer cabelo longo, para fazer cabelo médio, para fazer cabelo curto e para fazer cabelo muito curto. Então, elas estão todas aqui porque na nossa educação, você, além de estudar realmente nessa apostila, você não vai pegar um cabelo e começar a cortar cabelo. Não. Nós primeiramente te mostramos a forma de você pegar numa tesoura, de você realmente traçar numa boneca sem cabelo, com um giz e você ir decorando, por exemplo, aqui, estou falando numa vertical. Ele vai aprender o que é que ele tira de partido dessa vertical. Aqui, por exemplo, nós estamos mostrando como é que você pode fazer três frentes. Se você cortar com degradado intensivo, você já sabe que vai ficar com o cabelo longo. Se você cortar com intermediário, você já sabe que vai ficar com o cabelo médio. E se você cortar com o cabelo interno, um corte interno, você vai ficar com o cabelo curto. Mas isso é matemático. Agora, você tem, através de pontos de referência, que eu fique muito mais longo ou muito mais curto. Mas isso está nessa apostila. Praticamente, aqui nós temos um visual de um cabelo que eu já demonstrei, ali assim, foi todo puxado na frente, cortado com degradado intensivo, ele nos dá realmente a parte de trás mais longa e a parte da frente mais curta. Aqui assim, você está vendo uma coisa que é importante, que é você ter um ponto de referência e você fazer o lado direito com o lado esquerdo, para que você não tenha dúvida de que está realmente com o mesmo comprimento. Nós aqui, quando olhamos nessa página, aqui já nos explica, nós temos três hipóteses realmente de cortar cabelo. Se você realmente, e você vai aprender isso no giz, por exemplo, o que eu digo é, isso que está aqui, eu espero que você esteja me vendo bem, você veja bem, aqui, se eu realmente fizer uma desconexão, toda ela, linha diagonal inferior, desta forma, eu tenho um resultado. se eu realmente fizer desta forma, eu já tenho outro resultado, que é a linha diagonal inferior média. E se eu fizer dessa forma, praticamente bem alta, eu tenho outro tipo de corte. E qual é o tipo de corte que eu tenho aqui? Eu tenho mais bico. Aqui, neste caso, eu tenho menos bico. Ok? E aqui, nesse caso, muito menos ainda. Ok? Então, você estudando a apostila, fazendo realmente este estudo, e nós, os nossos professores estão preparados para isso, você faz, nos diz, você fica, começa a ficar pronto para realmente mexer em cabelo. Então, a nossa história, realmente, aqui, ela continua, mostrando as desconexões que são, que eu estou falando. E eu quero falar para vocês uma coisa muito interessante. Então, vocês que estão vendo nesta página, nada mais é daquilo que eu realmente acabei agora de mostrar para vocês. Ok? Eu vou apagar. Se o quadro for aí, tudo bem, não tem problema. é bom estar com vocês, é legal. Eu posso estar falando com amigos que já estão comigo aqui há 40 anos no Brasil e profissionais que já são consagrados, como para você que iniciou agora ou para aquele que vai começar agora, mas, olha, antes de você começar, faz uma pesquisa, faz uma pesquisa de mercado, escuta cabelireiro, ele vai te dar uma indicação, faz nesta escola ou naquela escola e você realmente, acreditando realmente nessa pessoa, você com certeza vai escolher Fernando Alves Herr Academy. Eu quase tenho a certeza disso. Bom, vamos voltar aqui para a apostila. Eu poderia estar aqui praticamente horas falando dessa apostila. Eu só quero mostrar para vocês que hoje há uma base geométrica para você realmente fazer cortes. Por exemplo, olha, nessa página você tem realmente isso aqui. Quando você faz verticais, puxa elas na frente. Uma coisa simples, olha, se você cortar isso desta forma, quando é gradado intensivo e o aluno está aprendendo, quando você fizer isso você já sabe que vai ficar com uma versão longa atrás. Ok? Quando você faz intermediário, perdeu o comprimento e quando você faz interno, você vai ficar com um cabelo praticamente bem curto. então vejam bem, essa apostila como eu já repeti, não vou ficar falando detalhe por detalhe porque se você realmente quiser saber tudo isso com uma... Qual é a câmera que eu estou... É aquela lá? Eu tenho que saber se estou falando realmente com vocês. Então se você quiser saber tudo isso, você vai vir até às nossas academias e aí você vai ter que... E vai entender que há realmente uma formação não só de cortar cabelo por cortar cabelo, mas sim por uma técnica que começa por conhecer realmente o que é a matéria-prima, que ele é fino, é grosso. Vejam bem, eu vou dar uma explicação rápida para você aqui nessa boneca. Ok? Vamos passar aqui, acho que vocês estão me vendo bem. Então, está muita coisa na minha mão. Eu estou fazendo realmente com vocês um trabalho, um trabalho de... Despreocupado, ou seja, não tem muito aquela coisa de tudo elaborado e vai dizer isto e já está escrito no papel. Não, eu estou falando com você como se a gente estivesse, sei lá, tomando um café e falando de cabelo, correto? Então, se você pega neste cabelo aqui, você tem que saber que estrutura que estrutura você tem no cabelo? Ele é liso? Você, quando realmente corta o cabelo, tem que saber aonde ele fica. E ele pode ser liso, mas ter realmente uma raiz levantada. Você, quando realmente mexe no cabelo e vê que ele tem uma ondulação, você tem que ter o cuidado, se corta aqui, que é onde a cliente quer e ele for ondulado, ele vai para aqui, já está errado. Mas se ele for extremamente ondulado, quando você corta um cabelo e realmente você corta sem ter a noção da ondulação realmente do cabelo, você pode se arriscar a fazer um corte aqui e ele vir e parar aqui em cima. E aí, realmente você, não conhecendo o tipo de cabelo que você tem, que eu acho fundamental, você corre esse risco. Então, cortar o cabelo não é simplesmente pegar uma tesoura, um pente e cortar cabelo. Não. Veja bem, eu vou mostrar para vocês, por exemplo, aqui, eu já combinei com a cliente, já vimos uma foto, eu já estudei realmente o visual dela e sei o que eu vou fazer para ela. Então, eu pergunto para ela, a senhora tem tendência, porque todos nós temos essa tendência, de cabelo mais vindo para a direita ou um cabelo vindo para a esquerda ou um cabelo aonde ele realmente cai no meio e fica, por exemplo, com as pontas certinhas embaixo ou pode ficar assimétrico em cima e embaixo. mas eu vou mostrar três formas e o que eu estou fazendo eu teria que para dar uma classe realmente para você com uma estrutura, eu teríamos que ficar realmente horas e essas horas eu não quero perder, ou melhor, não é perder, eu não quero fazer você dar o seu tempo, me dar o seu tempo para a gente ficar com uma explicação que leva, um curso que leva meses, não é verdade? olha só, eu vou desconectar um cabelo, vou fazer um corte, eu não faço com uma desconexão no meio, não venho aqui e desconecto de qualquer maneira, não, eu distribuo bem o cabelo e agora aqui, olha, o próprio cabelo vai me dizer aonde quer abrir, olha só, aqui, agora se você corta aqui, abre aqui, quando ela realmente, você pode até fazer um corte de cabelo maravilhoso, uma bela de uma escova, mas se você não desconectou bem, esse cabelo que você desconectou mal, ele vai aparecer quando ela lava em casa, então veja que eu fiz e estou falando de desconexões naturais e a gente tem que trabalhar com naturalidade realmente no cabelo, tem outra forma, por exemplo, tem uma risca aqui e eu não posso pegar no cabelo e puxar, não, eu tenho que vir, mecha por mecha, distribuindo o cabelo e agora eu vou mostrar para vocês, se a cliente tem uma tendência, por exemplo, de fazer isso, olha, de vir para aqui, então eu venho aqui, faço isto e vou ver a tendência que ela tem natural dela realmente abrir naturalmente o cabelo, vamos ver se consigo me explicar bem, aqui, olha onde abriu, esse cabelo é daqui, não é de lá, então, esse cabelo vem para cá como a mesma coisa você tem que fazer quando é o inverso, você faz uma desconexão natural, na parietal, já fiz na parietal direita, vou fazer na esquerda, olha o cabelo, olha o cabelo me pedindo o que ele quer, eu não vou forçá-lo, aqui, é aqui que eu quero, então é dentro desse princípio que você realmente tem que seguir o seu corte de cabelo, correto? vamos admitir que eu vou querer fazer um corte de cabelo com essa tendência para lá, ou seja, aqui, eu vou realmente desconectar aqui, vou ver aonde é que tem maior comprimento neste caso do cabelo, então vocês estão vendo que a gente está fazendo tudo isso de uma forma natural, como se você estivesse aqui sentado numa cadeira na minha frente e eu estivesse dando uma aula para você e isso é o que eu repasso para os meus professores e é dessa forma que eles realmente, ou seja, todos nós ensinamos, correto? Então, eu tenho esta tendência e eu já sei que eu quero fazer este bico aqui, por exemplo, maior, porém, eu venho aqui, respeito esta desconexão, vejam bem, esta desconexão está respeitada e venho aqui assim, eu quero, pesado, venho mais na frente, quero mais cabelo, aqui, então eu venho ligeiramente mais atrás e tiro o cabelo, estão vendo aqui? que eu quero para fazer a minha frente, não estou falando de franjas, este cabelo vai ser cortado, mas não tem franja, depois eu falo com franja, ok? Aqui, eu não fico fazendo isto, olha, muito cabeleireiro fica fazendo, torce e torce, não, eu não preciso fazer isso, eu faço isto, na minha mão, fecho, giro e agora prendo, de uma forma natural, ou seja, o meu cabelo não está sendo forçado, certo? E agora venho aqui em uma vertical, que ela vem um pouquinho atrás da orelha e veja bem como eu prendo naturalmente, não fico torcendo o cabelo e prendo de uma forma natural. Venho para este lado, espero que vocês estejam realmente vendo, e neste lado eu vou fazer precisamente a mesma coisa, uma vertical que vai cair praticamente quase atrás da orelha, foi muito, não quero tanto e pronto. Este movimento é um movimento frontal que eu, de uma forma natural, olha, giro e prendo. Então, é o que eu te disse, o engenheiro para fazer um prédio, primeiro, ele faz toda a base do prédio, você tem que fazer a sua, não é chegar aqui e cortar por cortar, ou um, a dia desses, eu estava vendo na internet um cara com uma tesoura tirando, papapá, mas enfim, é o jeito dele, esse é o nosso e o nosso está provado que dá certo porque há muitos anos que a gente forma profissionais que provavelmente alguns de vocês até estão me vendo que já passaram e iniciaram connosco e hoje sempre são sucesso e só se faz sucesso quando a gente aprende com alguém que ensina bem, ok? Então, eu já fiz a minha parte frontal, agora vejam bem, eu vou fazer uma nuca, faço uma desconexão vertical e agora aqui eu faço uma desconexão horizontal e aqui naturalmente eu prendi estão vendo uma linha horizontal a mesma coisa eu venho desse lado ponho aqui um dedo venho dali e faço outra risca horizontal ela tem praticamente que ficar certinha com a do lado de lá ok? O que é que eu quero esse cabelo? Eu estou querendo mostrar para vocês uma coisa que se faz hoje muito e eu não posso fazer todos os tipos de cabelo eu vou fazer um que tem uma tendência realmente muito forte hoje no mercado que são o que nós chamamos mostrando na apostila linhas diagonais inferiores estão vendo aqui isso é o que eu vou fazer quando você faz com linha já repeti com linha diagonal inferior baixa menos bico linha diagonal inferior média mais bico linha diagonal inferior alta mais bico ainda ok? ainda há pouco eu falei mostrei para você o inverso essa imagem ela é diferente dessa aqui olha aqui ela gira dessa forma já a outra gira dessa forma pode ser alta média ou baixa então nesse caso eu já fiz a desconexão e para cada corte de cabelo seja longo médio curto e muito curto eu tenho uma desconexão aqui atrás eu vou fazer um corte praticamente elevando a nuca olha elevando a nuca subindo ela bem e o que é que eu tenho aqui o que é que me ensinaram lá na escola o que é que eu tenho aqui eu tenho na minha mão uma versão olha o que é que está aqui na minha mão está mais comprido aqui e está mais curto aqui então eu sei que fazendo isto e agora cortando aqui eu vou fazer uma linha com uma tendência curta no meio e olha já deu para ver aqui que eu estou com as pontas laterais com o mesmo comprimento e agora a nuca eu elevo ela um pouco um cabelo deve estar sempre eu coloquei isso aqui está difícil de tirar um cabelo deve estar sempre você não pode começar com uma nuca molhada e terminar com uma frente seca você tem que estar sempre com a mesma intensidade de umidade por molhar o cabelo do princípio até ao fim senão você corta uma parte de cabelo molhado e outra parte seca que não é a mesma coisa vamos molhar vai ser melhor aqui que ali não está facilitando e agora eu vou fazer isso aqui com o bico da tesoura desculpa passar na frente bico da tesoura certo essa boneca ela é diferente de um corte de uma cliente normal por quê? porque ela tem um disparo de raiz onde fazem a costura onde o cabelo dispara já com a cliente ele fica acente fica bonito então vocês vejam que eu já tenho os laterais mais longos porém eu quero que eu seja mais longo ainda e agora com o bico da tesoura faço isso aqui e agora com o bico da tesoura eu faço isso aqui eu faço eu faço eu faço eu faço Ah, eu posso deixar uma nuca mais baixa ou mais subida? Você escolhe. Vai depender também do comprimento de um pescoço mais alto ou um pescoço mais baixo, ok? E agora nós vamos tirar um pouco da pressão que eu tenho. Bito da tesoura. Tirou. O meu pente entra em sentido de linha diagonal. Tiro tudo o que está a mais. Corrijo aqui. Me arranjo uma toalha para eu limpar aqui para ficar mais visível. Bico da tesoura. Olha como ela entra. A tesoura entra em bico. Ela não entra pesada assim. Ela entra em bico. Corto. Então vejam bem. Essa técnica que você está vendo, primeiro você vê e estuda a apostila. É essa câmera que está falando comigo. Olha como ela entra em bico. A gente já tem realmente uma ideia do objetivo que a gente realmente pretende. Então eu quero isso aqui. Dá para ver direitinho? É essa câmera. Eu quero isso aqui. Ela pode ser com uma versão mais longa. Ela pode ser mais longo. Ela pode ser mais... O que nós estamos falando aqui é técnica. É a mesma. Então vamos seguir o raciocínio que eu tenho e estou aqui. Ok? Bico da tesoura. Agora você me pergunta. Mas você leva esse tempo todo para cortar o cabelo? Não. Eu estou trabalhando calma e serenamente para você que está tendo a paciência para realmente escutar. Ok? Porque a gente anda mais rápido. Você não corta 20 cabelos por dia fazendo realmente devagarinho. Ok? Mas tudo tem o seu tempo. Também não adianta apressar uma coisa que depois não vai ficar bem. De novo. Eu venho aqui. Subo. E agora aqui em cima. Vou ao encontro. Estão vendo esse cabelo dali mais curto? Vou conjugar um com o outro. Continuo subindo. Conjugo um com o outro. Essa é a minha ponta. Estão vendo aqui? Repara. Se eu trago ela aqui. Repara. Basta só que você faça isso aqui e corte. Todo o seu projeto acabou. Não. Você tem que levantar mais do que vinha levantando. O pente entra e isso o teu professor te ensina de uma forma em diagonal. Não mexe praticamente nessa ponta. E você ficou com o cabelo comprido na parietal neste lado esquerdo e um cabelo curto aqui. Agora aqui eu venho com esse cabelo e veja bem o que eu faço. Uma linha diagonal, como eu expliquei na ponta ali. Uma linha diagonal. E agora já tenho um ponto de referência. Se eu quiser que ele fique pesado, eu faço aqui nesta posição embaixo. Sempre cuidado de não cortar esse bico. Se eu quiser que ele tenha um pouco de leveza, eu faço a mesma coisa, porém eu elevo mais a mão. E pronto, do outro lado eu vou fazer a mesma coisa. Vou mostrar neste lado. Depois no outro lado vocês já captaram que eu faço a mesma coisa. Outra linha diagonal. Puxo ela. Subo. Para que ela realmente caia com mais leveza. Eu já tenho uma sombra. Olha ela aqui embaixo me dizendo. Fernando, corta aqui. Então eu vou cortar ali. Porque essa técnica me manda, me diz o que eu tenho que fazer. Não é o que eu quero fazer. Ok? Deste lado. Veja bem. Eu trago bem este movimento para lá. Para quê? Para que esta ponta realmente fique o mais longo como eu quero. Correto? Para lá. E agora, da mesma forma com linha diagonal, levanto um pouquinho e vejo. Aqui, eu já tenho um ponto de referência lá. Aqui, eu não corro o risco de cortar esta ponta e levo bem a mão. Já estou protegendo este lado. Então, você está vendo que nós não ensinamos a cortar cabelo por cortar. Não. Você vai entender a forma de realmente fazer. O que eu estou mostrando, você não faz um corte. Dentro dessa linha, que é uma linha diagonal inferior, você faz vários cortes. Correto? Consciente. Então, como vocês estão vendo aqui, olha. Olha aqui. Eu sei que tem profissional, que já é da velha guarda como eu, que entende isso realmente muito bem. Mas você que está iniciando ou que procura realmente aprender a ser um cabeleireiro, não só de corte, mas com coloração, você já viu que a gente tem realmente uma postura para ensino. Correto? Vou para o outro lado. Mas aqui já dá. Já deu para realmente ter uma noção do que a gente vai ter aqui, ou não? Já viu? Então, agora você repara. Eu vou continuar neste lado. E faço isto, olha. Uma linha diagonal inferior. Ok? Neste caso, ela é uma linha diagonal inferior média. Mas se eu quisesse que ele fosse mais bico, que no meu caso não tem cabelo para ficar muito bicudo, eu faria uma linha diagonal inferior alta, olha. Quase uma vertical. Então, neste caso, eu vou fazer uma linha diagonal inferior média, quase entrando na alta. E agora já tenho um ponto de referência aqui. Repara. Aqui é o pulo do gado. Se você realmente estiver cortando um cabelo e você não tiver o cuidado de que a nascente realmente do cabelo é completamente diferente dali e daqui, você realmente não vai cortar direito. Então, veja bem, para isso não acontecer, eu levanto bem, venho para cá, protejo, vou pegar tudo o que eu cortei lá atrás e agora, na hora de cortar, eu vou levantando a mão. Então, vejam bem, eu agora tenho uma história que já dá para ver bem, especialmente você que é profissional de cabelo, eu já tenho uma história desse cabelo. Agora, eu podia fazer mais uma, mais duas, não, vou fazer tudo numa virada só. Vou cortar, não, o meu cabelo já começa a não ter a umidade que eu quero. Eu vou molhar o cabelo. E agora, não tem como eu errar, eu já tenho uma história para seguir. Vejam bem, com a mesma tendência, eu venho para cá, protejo esse cabelo frontal, que é o que eu quero que fique com o bico, venho para cá, para cá, peguei a sombra realmente do corte, olha, repara, olha eu me pedindo aonde eu vou cortar, aqui, olha a posição da mão, linha diagonal inferior, se eu cortar assim, eu não vou bem, então tem alguém que tem como explicar se é assim ou se é assim, correto? Vou fazer isso, ponto de referência já está lá, vou tirar. Então agora, vejam bem, não preciso nem ter um cabelo seco para demonstrar o que eu quero, não preciso. Eu já estou aqui, a minha história. Bom, Julen, dá para ver? Eu já tenho uma história. Ah, mas Fernando, eu não quero tão curto. Faz mais comprido, mas segue a técnica. Não, eu quero ainda mais curto. Você faz mais curto, porém, segue a técnica. Se você estudar aquela apostila, quando realmente está estudando connosco, você tem um tema que é interessante. Quem ensina faz bem a quem aprende, porque tem alunos. Ok? Então, veja bem, uma escola, ela só não é uma escola boa ou ótima, porque ela é boa ou ótima, não. Uma escola é o aluno que realmente está entregue e quer realmente receber conhecimento, fazer e se tornar realmente um mestre de corte de cabelo, que é o que nós estamos tratando aqui. Vejam como eu tenho toda uma história aqui montada no meu cabelo. Estão vendo? Ok? Depois eu vou fazer do lado de lá, igual. Agora aqui, olha. Eu venho com a mesma linha diagonal inferior. Vou segurar essa cabecinha, que está mal. Não sei porquê, estava bem, mas agora está mal. Melhorou. Então, vocês estão vendo que a forma como eu estou trabalhando e fazendo essa demonstração para você, é para você sentir que, no mundo realmente do corte, dentro da nossa academia, tem muita coisa que eu, no tempo que tenho realmente para passar, é muito pouco. porque, para a gente ficar conhecedor de como realmente se corta um cabelo, leva meses, não é? Às vezes, amo. Venho deste lado, faço a mesma coisa, venho, mexa por mexa, trago aqui, tiro tudo o que está a mais, já tenho uma sombra, vou repetir, Fernando, mas tu leva esse tempo todo para cortar um cabelo? Não. Eu faço isso em alguns minutos. Ok? Pego tudo, vou fazer, e levo aqui, e vou procurar todo o cabelo que está fora da escala. aqui, olha, está vendo? Venho, bico da tesoura, corto, porque ele já cai, não de uma forma pesada, mas sim de uma forma leve, e agora aqui, eu tenho, este resultado. deste lado, continuo com a linha diagonal inferior, venho aqui, já tenho um ponto de referência lá embaixo, tiro, ok? Essa coisinha estava presa, ficou muito solta, agora melhorou. Bom, estão vendo aqui, a minha preocupação de manter esse cabelo comprido, do mesmo jeito? Ele está aí, eu venho aqui, faço isso, tiro em cima da sombra, aqui, na hora de cortar, não vou aqui, na hora de repara, eu vou cortar, olha o cabelo na minha mão, ok? Olha agora, o meu protejoelo, olha, olha, não tem como cortá-lo, então vou tirar só, o que eu realmente preciso, tirar, e continuar com ele, do jeito, que eu quero, que é longo, ok? Parte da frente, a mesma história, estão vendo como o meu cabelo está seco? Não corto, molho. venho aqui, venho aqui, com a mesma tendência de corte, linha diagonal inferior, aqui, ó, faço isso, já tenho aqui assim, um ponto de referência, venho à procura dele, encontro, na hora de cortar, levanto, e corto em cima do ponto de referência, eu tenho que ter sempre muito cuidado aqui, vou repetir a informação, claro, se você já é um cabelereiro, que está me vendo, e que já tem toda essa experiência, você sabe o que eu estou falando, você está iniciando, ou realmente ainda, não tem dúvidas, você repara que aqui, eu já falei, tem que ter essa preocupação, de que esse cabelo aqui, não fique mais curto, então agora venho com essa, aqui, pego a informação, corto ali, não, levanto, levanto, e agora faço isso, então não tem dúvida, eu realmente fazer um buraco, venho aqui, puxo, olha o cabelo agora me dizendo, o que eu tenho que tirar, eu tiro, então o que eu tenho no outro lado, eu praticamente tenho nesse lado, repara, aqui levanto um pouquinho, tiro, fiquei com a mesma história, agora veja bem, eu posso, quando eu tenho esse ponto, esse comprimento de cabelo, certo de um lado e outro, eu estou cortando com geometria, certa de um lado e do outro, a câmera é essa aqui, é aquela, quando eu quero, fazer assimétrico, agora eu posso fazer mais curto aqui, mais longo do outro lado, ou o inverso, então eu mudo o corte, vai depender também muito do rosto da cliente, ok? Então agora fiquei com essa parte frontal, que aqui assim é o top, a tendência realmente é para cá, eu vou continuar, molhando o cabelo, outra linha diagonal inferior, vejam bem, subo, vou à procura daquela, e subo, olha, não corto lá embaixo, subo, e ela, eu quero que você veja bem daí, olha, aqui, olha ela me pedindo tudo o que eu tenho que cortar, aqui, dá para ver? Então, eu posso cortar compacto, se é um cabelo fino, eu tenho que ser a matéria-prima, eu corto compacto, ou, se é um cabelo mais grosso, eu corto com o bico da tesoura, para que eu caia mais leve, ok? Em cima da sombra, correto? em cima da tesoura, A mesma história, aqui, venho com todo este cabelo realmente para cá, e agora vou à procura disso que está aqui. Trago este cabelo todo? Não. Menos, venho para cá, olha, faço este movimento, ó, entrou o pente, girei, e vejo tudo o que eu tenho que cortar. Neste caso, eu vou cortar com o bico da tesoura, que pode ser assim, ou pode ser desse jeito. Você decide. Para cá, de novo, veja bem, aqui, eu levanto bem, para não correr riscos, para não tirar o meu comprimento, portejo, e agora, com segurança, eu vou tirar tudo o que está a mais, olha. Provavelmente, a gente não vai ter tempo para mostrar este cabelo já seco. Não sei se vai ter. Mas não importa. O que importa é que você está entendendo que alguém tem que te ajudar. Se você tiver dúvida, alguém que realmente tem conhecimento, para te ajudar realmente a você ter segurança cortando o cabelo. Então, agora, repara bem. Não precisa nem de secar o cabelo, ó. Olha só. Você já está vendo ele seco, né? Se você é profissional, você já está vendo ele seco. Se você realmente está iniciando, você está vendo que esse é o caminho. Já te falei mais do que uma vez. Você pode escolher o comprimento que você quiser, ok? Agora, eu vou do lado de lá. Já tenho o comprimento que eu quero, certo? E vejam como a história se repete. Ó. Mas corte de cabelo, hoje, não é só tendência de linha diagonal superior ou inferior, não. Tem várias tendências, ok? Então, agora aqui, ó, no pescoço. Eu quero ainda mais curto. Bico da tesoura. Quero que vocês vejam bem. Bico da tesoura ao alto. Quase ao alto. Tiro. A nossa academia, ela realmente se preza por ter posto no mercado toda uma série de profissionais que hoje têm a competência de estarem faturando e trabalhando muito bem, ok? E todos nós gostamos realmente e é interessante saber que fomos os primeiros e fomos os primeiros no Brasil a lançar essas técnicas apostiladas, ok? E mostrando para o profissional que existe uma geometria realmente para cortar o cabelo, correto? aqui, ó, venho, levanto um pouco mais, tiro tudo o que está mais, ok? Então, agora, veja bem. aqui. Ok. repara então este é o corte que eu faria para a minha cliente e você já está vendo ele seco agora nós vamos corrigir porque nós já vimos que o comprimento está correto vamos corrigir a gente vem aqui com verticais e desta forma olha como tem aqui cabelo que iria ficar mal desta forma eu corrijo já está então você tem que saber mas o que é isso de história de vertical você tem que saber para que é que serve olha outra vertical eu estou simplesmente dando uma perfeição no degradê que este cabelo tem ou seja vocês estão vendo que ele tem um degradê ele é mais comprido em cima e obviamente olha aqui a diferença será que dá para ver bem daí? olha aqui como eu tenho certeza daquilo que eu vou realmente tirar e se isto ficasse no meu corte? se isto ficar no meu corte não tem jeito não fica correto então eu venho e tira aparece tudo o que eu tenho que tirar a mais então ensinar não esqueçam que eu sempre digo ensinar faz bem para quem quer aprender para quem não quer aprender não adianta estou vendo que a minha mão vai levantando e eu vou tirando todas as impurezas que eu tenho realmente no corte continuo com verticais tiro deste lado é a mesma coisa continuo com vertical tiro olha aqui tudo o que está a mais vertical tiro mas veja quando eu vou tirar essa vertical eu protejo isso aqui na orelha agora sim eu posso tirar seguramente tudo o que está a mais olha ali o cabelo me dizendo o que eu tenho que tirar ok então eu corto o cabelo com segurança ok você quer saber uma coisa interessante realmente nesse corte olha aqui em cima da orelha você não mexe e agora você vai à procura pegando uma mecha do que já cortou mistura e olha como ela vai dizer tudo que você tem que cortar ok e nós vamos cortar e o que é que eu vou te ensinar de segurança por exemplo aqui na frente se eu fizer isso aqui assim olha e continuar fazendo a mesma coisa isto aqui eu tenho uma anatomia olha aqui onde entra onde fica mais saliente volta a entrar volta a entrar se eu não respeitar isso você cortar vir aqui e fazer o que eu vinha fazendo você corre o risco de realmente esse cabelo na frente não ficar com a estrutura que ele tem que ficar ok então eu venho aqui e levo ele bem vou para lá então quando eu vou para lá o que é que eu estou protegendo estou protegendo todo esse desenho aqui ok vou para lá com todo ele agora encontro um pouco do que eu já cortei e tenho aqui a resposta do que eu preciso cortar olha agora ok e pronto eu tenho um corte absolutamente organizado estão vendo estão vendo e desse lado a mesma estalha eu vou ter tempo para mostrar mais alguma coisa não não é bom o que eu quero fazer sentir é o seguinte nós temos 40 anos do Brasil fora os que eu realmente vivi correndo Portugal inteiro e trabalhando em alguns lugares da Europa porque eu representava uma empresa europeia 40 anos do Brasil a gente realmente tem uma história que você nem teria paciência para me estar escutando por aí mais veja é muita coisa mas de certeza mesmo até que você seja iniciante você já viu que aqui nós temos regras passamos realmente conhecimento e segurança para que você se transforme num profissional e com certeza fazer da tua vida um sucesso como nós vimos fazendo ao longo dos anos ok parte de trás posso mostrar mais alguma coisa? hein? não sei o tempo tá bom? uma hora tá bom não é? olha agora eu vou te explicar o seguinte por exemplo aqui eu quero fazer rapidamente uma mudança nesse cabelo olha tá vendo aqui eu venho com uma risca até atrás da orelha partindo daqui até atrás da orelha todo o cabelo que tá aqui atrás da orelha eu não corto ok e agora repara aqui olha olha repara eu pego nesse cabelo e vou transformar ele ok tudo bem qual é essa? não é essa essa olha aqui eu venho aqui e vou fazer um cabelo assimétrico olha aqui como ficou mais curto então eu tenho outro tipo de corte mudou tudo então olha nesse caso eu pareci eu deixei de ter um corte geométrico para ter um corte assimétrico olha mais curto e mais longo dá para ver bem? ok agora repara essa cliente ela precisa de uma franja ok eu venho aqui faço isso venho de lá do vértice da cabeça tiro o cabelo que eu acho que tem peso realmente para uma franja eu acho que foi muito ok faço isso menos um pouquinho então aonde é que eu realmente meço isso eu vejo por uma questão de volume de cabelo que eu tenho parietal porque se eu tirar aqui muito cabelo eu vou ficar com o cabelo muito ralinho aqui então nesse caso eu já tirei o cabelo que eu quero tirar ainda menos um pouquinho e agora repara venho para cá está vendo onde terminou esse cabelo aqui eu tenho algo diferente estão vendo algo diferente mas eu queria ainda dar uma virada então eu venho aqui tiro todo esse cabelo que eu quero esse cabelo que tem que estar ali e agora venho aqui faço eu vim cortando com linha diagonal inferior aqui faço uma superior ok vou mudar o cabelo olha aqui tiro esse prendo agora agora aqui eu quero um cabelo bem bem curtinho ok venho aqui faço isso giro o dedo picoto e agora com a tesoura ela vira navalha e olha e olha como eu deixei ficar esse cabelo desse lado vou mulhar então eu criei para ela uma nova história no cabelo dela então quando ela realmente tem o cabelo aqui em cima não se nota estão vendo essa câmera não é quando ela tem aqui o cabelo não se nota mas quando ela quer mudar ela faz isso para trás da orelha e continua com uma história completamente diferente na frente ok então agora veja bem este cabelo aqui eu quero fazer de uma forma assimétrica bem assimétrica venho aqui faço uma linha diagonal superior faço isto e não quero esse comprimento de franja não quero como ela está com sede a gente põe um pouquinho mais de água não é mais de água faço isso e vamos mudar esta franja ok veja bem a tesoura ou alto não quero perder ainda este bico aqui totalmente tesoura ou alto entro então isso que eu estou mostrando você pode fazer uma franja curtinha ou se você quiser que agora que é um negocinho que vira limpador é toalha não é você pode fazer a franja do comprimento que você quiser essa aquela ok então vamos limpar ela tirar bem algum cabelo que tenha aqui aqui então quando ela usa esse cabelo aqui ela tem um corte quando ela puxa para trás da orelha ela tem ela tem outro corte uma franja mais curta que você pode deixar tão curta ou mais longa ok e aqui eu venho nesse comprimento já tenho uma ponta de referência que é aqui e vou dar um pouco de leveza para o lado de lá então vocês estão vendo a mesma tendência que a gente fez já com um tipo de franja completamente diferente uma parietal completamente diferente que se você quiser mudá-la é só fazer isso aqui olha foi um prazer estar na vossa companhia veja bem eu levaria o dia todo porque eu gosto de fazer isso mas infelizmente tem tempo para tudo não é verdade eu espero que vocês tenham curtido se curtiram procura ou em Brasília ou em São Paulo Fernando Alves Rare Academy e veja bem se você também quiser ver outras coisas nossas vai no Youtube e vê Fernando Rare Arts no Youtube ou você vai no Instagram e vê em Fernando Alves Rare Academy ok então eu espero que vocês realmente tenham gostado porque esse momento para mim foi maravilhoso gostei muito isso é a Wanda Alves mandando fazendo sinalzinho para ele parar chega parou logo ela que fala para os cotobeiros e vocês sabem ela está mandando calar tá tchau gente são quase 40 anos mandando ele parar para parou parou que vocês deixaram um pouco é ótimo é ótimo é ótimo é ótimo é ótimo para o que você vai deixa eu arranjo um pouco é não é não será um báfali não 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 é não 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 é não é é é é é é é Obrigado.